Porque agora chegou o desafio da semana. Semana passada aí eu pedi triple kill pra cima com um novo Atrox, que apareceu aí no nosso Rift Ravid. Tinha UF mesmo, jogou duas vezes com ele na Samba e não venceu as duas. Mas tudo bem, trouxe aí o campeão. Vocês mandaram muitas mensagens pra gente, como sempre, e muitos triple kills, quadra kills e pentakills com esse Atrox. A gente escolheu somente quatro, então vamos começar assim. Hoje eu sei diferente, começo com o Mikão, vou intercalar. Um Mikão, o Ranger, depois o Revolto e finalizo com o Titã, beleza? Então vamos lá. Fechou. Eu já fui feliz, de Barueri, mandou pra gente a jogada aí, o Mikão vai... Já ganhou. Não fui eu, eu estou feliz, é só o nick do cara, eu já fui feliz. Mikão vai analisar pra gente. É a nova moda, né? Isso aqui é triste no Twitter, é a moda agora. Vamos lá. Mikão, Mikão, Melão, dá pra... É isso, mano. Sozinho, só. Tá 16, cada um 13. Ele ainda morreu no meio ali, né? É, eu tô... Eu não sei, né? Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Tá pra ser que ele tá de Darius, não é? Ele tá dando uma espada da Arkin, parece que é o Darius lutando. Curtiu, Mikão? Eu achei que ele tinha 20 skills. Então, ele tocou bastante Q. Como ele já foi feliz, gostei. Legal, então. O segundo é do bigode, 1 vs 9. Nada mais justo ser pra você, bigode. É. Não é? Não? Foi intencional isso? Foi bem volado. Foi sem querer, só peguei agora. Foi bem volado, bem volado. Bigode, então, de Mauá aí, de São Paulo. Vamos ver, então, Ranger na tela aí, pra analisar. O cara já tem, ele tá manjando do campeão. Tá aí. Gostei, gostei. Ele usou bem a distância dos Q, pulou a parede certinho. Esse daí tá manjando bastante do campeão. Tá com as mecânicas aí do Aatrox. Tá, tá em dia. O próximo é o Dragon Ball Super, de Santa Bárbara do Oeste, pro nosso Revolta aí, analisar. Vamos ver se ele mandou bem o Dragon Ball Super aí. Super incrível, Revolta. Olha lá, Revolta. Dá MVP pro Belão, por favor. Que isso, um vencido. Que isso? Nossa, meu Deus. O que é isso? O cara vai dar penta? Esse tá aqui é dele. Vai dar penta, sim, mora. Não, só um quadro. Mas esse foi um V9, né? Dá pra inverter os níveis. Não, esse aí foi um Mikon de Aatrox, quadra Q. É. Calma ali. Correu na Randa, exatamente. É o combo aqui. Eu não entendo muito de Aatrox. Eu vejo o champion, pra mim, quando eu jogo não dá dano. Quando eu jogo contra, ele dá muito dano. Não entendi nada do que aconteceu, mas gostei. Foi bonito. É uma bela análise. O nome agrega muito, Dragon Ball. É. Belo nick. E o último é conterrâneo do nosso titã de Manaus. Aí o último, o Ale Raiko. Mandou pra gente. Não conheço. Não conhece? Não conhece? Não passei. Ainda não. Agora você vai conhecer. Quem sabe? Futuro player do seu Belão. Vamos lá. 76 de ping por aí, já. A imagem distorcendo. O Luciano joga no NA, né? Então... Não deu um dash pra trás, não fez nada. Vamos lá, abre. Quadras? Nossa. Subiu pra trás. Mandou bem, mandou bem. Foi atrás dos caras, até onde não dá também. O Luciano também tava na Disney. Já deu pra ver que dar chase é coisa de Manaus. O cara não paga, cara. Só dá pra trás. Só tem que dar no tecado dele. Só anda. Mandou bem, mandou bem. Qual vocês mais curtiram? Cara, eu gostei mais do primeiro, porque ele merece felicidade na vida dele. É. O cara tem que ser feliz. Eu acho, eu acho que foi o do... O do Revolta. O do Revolta? O do Revolta foi o Quadra. Você entendeu? O Dragon Ball Super? O seu foi o Quadra. É. Mas eu não entendi o que aconteceu. É, foi o Quadra. Eu gostei do Quadra. Eu gostei do Quadra. Só porque foi o Quadra, então. Só porque foi o Quadra, então. Só porque você não arrumou o Penta. Exatamente. Porque é bem a minha realidade, no Quadra. O cara já foi feliz. Eu gostei do meu. Eu acho que o cara mostrou um pouquinho melhor o campeão. Eu soube usar melhor. Verdade. Eu acho que eu vou no seu. É, sim. O Bigode 1v9. Ele usou a minha mecanica. É, vou mudar. Vou pro 1v9 também. Então, o Bigode 1v9 também. Eu vou com um cara feliz ainda. Quatro contra... Eu espero que ele volte a ser feliz. Tá bom. Eu espero que você volte a ser feliz. Parabéns, Bigode 1v9, por vencer o nosso desafio de Aatrox. Essa quarta-feira, às 8h da noite, tem League News. E semana que vem não tem depois do Nexus. A gente volta no dia 23 de julho, beleza? Uma ótima semana pra vocês. Parabéns pro CBLOL. E tchau, tchau. Parabéns pra mim também.